Oi, meu pedrinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, estou aqui no Flutescape 2! A lua não está invisível, gente, socorro! E hoje, pessoal, estou aqui para jogar com vocês o escape do alagamento. Então já deixa o seu like pandástico aqui no início do vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. E é isso, vamos lá para a primeira partida! Vamos lá, galera! Começou! E eu acho que o povo já vai apertar o botão. Acho que já, boa! Então vamos lá! Eita, não abriu! Tá, eu quero apertar o botão, eu quero apertar esse botão, gente. Só que eu sou muito perdida! Tipo, eu sou muito perdida, gente, para apertar esses botões, juro! Luana, você vai deixar esse botão para mim! Porque eu gosto de me arriscar, eu gosto de arriscar a minha vida. Ou não, né? Talvez, não sei. Ai, meu Deus! Luana, 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 eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Prefiro morrer do que perder a minha vida! É o quê? Gente, estou meio doida nesse vídeo, né? Que é emoção demais você fugir do alagamento, né? Mas enfim... Gente, socorro! Tá subindo a água, tá subindo a água! Gente, corre! Meu Deus! Ai, meu Deus! Que medo de eu cair! Ai, gente, tá verde, tá verde, tá verde! Cheguei! Nossa, gente, esse jogo é muito difícil! Eu raramente jogo Floodscape 2, então, tipo, eu sou muito, mas muito nobe, gente. Então, ignora esse fato, sabe? De eu ser muito nobe. Ai, que susto! Eu esqueci que a gente estava no lugar protegido. Eu pensei, eu já vou morrer? Mas conseguimos! Ah, não, esse mapa... Esse mapa eu não conheço. Ah, tá, conheço, porém, é difícil. É muito difícil. Eu não sei se ele é muito, muito difícil, mas ele é difícil. Porém, eu não sei. Tá, vai lá, gente! Vai lá, gente! Eu não sei como é que chega ali, gente! Tá, eu vou esperar a portinha aqui. Vamos, galera! Corre! Tá, por onde que vai? Por onde que vai? Por onde que vai? Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! O povo tá dependendo de mim, porque não tem ninguém vindo aqui. Eu acho que abriu, né? Eu espero que tenha abrido. Senão... Senão eu vou ficar bem triste. Abrido não, aberto. Tô aberto. Não, 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 não. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu caí. Tá, aqui... Ah, tá, e aqui já foi, gente! O que que eu tô fazendo aqui? Eu sou muito perdida, juro. Gente, tá, vamos lá. Pra onde que tem que ir? Ah, tá. É por aqui? Ah, tá. Vou esperar. Alguém vai abrir ali. Gente, quando eu me perco, eu vou deixar na mão dos outros, né? Porque é a vida. Mas fazer o quê? Ai, meu Deus. Eu não tô enxergando nada com as asas desse moço aqui. Mas tudo bem. Ai, eu caí, gente. Eu caí. E agora? Como é que eu vou voltar? Gente, a asa desse menino tá me atrapalhando muito. E essas luzes que eu tô também tá me atrapalhando muito. Mas tudo bem. Eu tô reclamando muito, gente. Mas é de medo. Ui, conseguimos! Boa, pessoal! Nossa, tipo, eu acho que eu sobrevivi uma vez nesse mapa. Porque eu me perco muito. Eu não conheço os mapas. Eu só conheço os mais básicos de todos. Nossa, só nós três sobrevivemos. Gente, me senti importante aqui. E eu ajudei nos botões, hein? Não venham falar que eu não ajudei. Ai, não, gente. Eu não sei esse mapa aqui. É muito complicado, pelo amor de Deus. Tá, ai, meu Deus. Já começou a subir ali a água. Ai, gente. Como é que faz pra baixar mesmo? Eu não me lembro. Gente, vocês que descem lá embaixo. Que eu não sei não. Sei não fazer essas coisas, não. Gente, eu vou tentar fazer o parkour daqui. Enquanto o povo vai lá, né? Tipo, a gente tenta. Ai, ai, ai. É difícil. Tá, foi, 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 foi. Não, não foi. Ai, conseguimos. Boa, Luana? Boa. Tá, mas tem, eles tem que ativar lá, né? Tem que. A nobe aqui do Floodscape, né? Que não sabe jogar. Vai, gente. Ai, ai. Foi, 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 foi. Vamos, vamos, galera. Vamos. Aqui. Ah, tá. Ah, tá. Me lembrei dessa parte. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Nossa, gente. Eu tenho medo. Um dia eu caí aqui. Foi muito triste. Tá, vai lá, moço. Vai lá. Vai lá. Todo mundo se enterra aqui na, se enterra aqui na, na subida. Quase que eu caí. Nossa, gente, esse moço aqui tá me atrapalhando muito, que vocês não têm ideia. Nossa. Meu coração. Vocês viram isso, gente? Vocês viram isso? Ai, meu coração, parte 2. Conseguimos. Luana, a gente é muito diva. A gente conseguiu. E aí? Cadê o resto do povo, gente? Será que só nós sobrevivemos? Meu Deus, gente. Eu não conheço esse mapa. Vão na frente, que eu não conheço. Nunca joguei esse mapa na minha vida. Ai, deu quase que eu caí. Vim, galera. Vim, 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 vim. Eu tô indo na frente, gente. Por quê? Porque eu tô arriscando minha life. Aqui, aqui. Tá, beleza. Minha primeira vez jogando nesse mapa. E eu tô sendo a primeira a apertar o botão. E agora? Pra onde que vai? Luana, pra onde que vai? Eu não sei. Me ajuda. Eu vou seguir a Luana, que eu sinto que ela sabe... E eu morri. Gente, era muito difícil esse. Nossa, mas vamos lá, então, para o próximo. Galera, vai começar aqui. Então, vamos lá. Como é que vai ser essa partida? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Será que vai ser Maria Mole? Não sei. Esperando por players. Ai, meu senhor. Ah, não. Esse mapa que tem que subir já me desespera um pouco, sabe? Porque eu não sei pra onde eu vou. Ah, tá. Por aqui. Eu já tava querendo escalar ali as escadas, mas releve, né? Releve. Tá, eu vou seguir esse senhor Beco aqui, porque ele tem cara que sabe das coisas. Tá, eu não tô tão atrasada assim, né? Eu espero. Ah, eu já joguei esse mapa assim. Gente, tem uma pessoa... O pessoal... O povo tá nadando. Olha a impressão minha. Meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui tem alguma coisa. Tem, 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 tem. Tá, apertei um. Apertei um. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Caiu as pedras. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Vamos lá, bacon. Vamos lá, bacon. Vamos esperar o bacon. Aê. E agora? Ah, tá. Esquece. Esquece. Se eu fiquei, ué, não vai acontecer nada, né? Tipo isso. Opa. Opa, cavaleiro. Opa, opa, opa. E agora? Entramos. Boa, gente. Conseguimos. E conseguimos. Ah, não. Esse mapa é difícil, gente. Ou não? Pera. Ah, não. Eu tô me confundindo. Não é não. Vamos lá, 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 lá. Aqui? Tá. Será que alguém vai abrir o portão? Aí. Abriu o portão. Agora a gente sai... Nossa, esse mapa é difícil porque ele sobe muito rápido a água. Tipo, muito, muito, muito rápido. Tá. A coisinha vai lá. Tá. Eu vou... Tá. Vai, gente. Vem, vem, vem. Vamos, 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 vamos. Vrum, 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 vrum. Abril. Maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro Gente, quando eu tô muito preocupada Assim, né Eu começo a falar coisas sem sentidos, tá Tipo, tudo bom, né Vamos lá, gente A água tá subindo E eu tô correndo pra cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh, foi fácil Nossa, foi muito fácil, gente, dessa vez Nossa, gostei, foi fácil Foi very easy Vamos lá, vamos lá Gente, que demora Ai, meu Deus, que mapa é esse Ah, tá, esse aqui é clássico Clássico, clássico, clássico A Luana só vai no fácil Ai, eu sempre caio ali, né Porque eu sou muito afobada Pra, tipo, pra passar, né Uh, aqui Vamos lá, galera Ai, meu nariz tá coçando Ai, 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 socorro Vamos lá, galera, vamos subir Aqui Vamos lá Ah, tá, era só ali Eu sempre me confundo achando que é pra lá Tá, aqui Que beleza, beleza, beleza Tá, a Luana tá indo Então nem vou tentar ir Vamos lá Tá, já acabou, gente Olha aí, que fácil Nossa, minha, primeira vez que eu joguei Eu ficava tipo Meu Deus, socorro Vou morrer Minha irá morrer Mas Minha não morreu Porque Minha é padecureira Aê, conseguimos Vamos lá, pessoal Estamos aqui novamente Neste mapa Que eu nunca sei pra onde eu vou Vamos lá Tá, vamos abrir ali Então abrir aqui Ai, a gente vai ter que dar um jeito de Aguardar aqui Enquanto a Luana vai lá embaixo Porque a Luana é nossa armiguita E ela vai ajudar Tá, beleza Aqui Aqui, aqui, aqui Acho que já vai dar de ativar aqui Vamos lá Vamos esperar Vamos esperar Alguém tem que ativar O botão que está lá Tchururu Aê, vamos lá, gente Fácil, fácil, fácil Tá, eu tenho que me cuidar Que tem uma coisa que sempre quebra por aqui Ah, lá no outro, né Tá, aqui Beleza Quase Quase dois Quase três Meu Deus Tá, é ali na frente Que quebra alguma coisa, gente Que eu não quero saber o que que é Ah, é umas pedras que caem, gente Olha ali pra trolar o povo Uma pessoa foi pro limbo Gente, eu tô achando que a Luana não sobreviveu Porque eu não tô vendo ela Pera É ela lá Ah, é ela lá Esquece Boa, gente Conseguimos Pessoal, vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Fantástico Se inscreva aqui no canal Compartilhe para todos os seus amigos É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON